Urgente, inquérito civil contra Anderson Torres pelo 8 de janeiro é arquivado pelo MPR. Bom gente, essa é uma matéria da Veja, tá? É uma matéria da Veja. Agora eu fico me perguntando aqui que justiça que nós temos no Brasil. O Anderson Torres ficou quatro meses preso. Quatro meses preso. Hoje tá com tornozeleira eletrônica. Passou mal dentro da cadeia. A gente viu aí diversas situações relacionadas a ele. Pra chegar agora e descobrir o que todo mundo já sabia. O cara não cometeu crime. Pelo contrário, nós vamos ver aqui o Ministério Público dando ênfase à tentativa dele de impedir, mesmo estando fora do Brasil, os avanços do 8 de janeiro. Dos vândalos do 8 de janeiro. Mas nós vivemos num Brasil em que a presunção de inocência é só da boca pra fora e só vale pra Lula. E no caso, nem inocentado foi. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar Chave Pix, uma forma de você colaborar e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, é que o seu comentário ganha voz. E no final da descrição, você já sabe, é o nosso Twitter, onde a gente deixa todas as matérias. O link do Twitter, né? Você acessar a plataforma, nosso perfil, e lá fica todas as matérias. Lembrando também que a gente tem... Você pode achar a gente por lá pelo arroba Brasil Notícia 83. Uma forma de você encontrar a gente pelo Busca lá. Vamos pra matéria? Olha só. O Ministério Público Federal, o MPF, arquivou um inquérito civil instaurado para investigar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, por possíveis ações e omissões que possam ter contribuído para as depredações do 8 de janeiro do ano passado em Brasília, quando vândalos invadiram os prédios do Palácio do Planalto do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal STF. Anderson ficou preso por quatro meses e ainda usa tornozeleira eletrônica. As informações são da Veja. O caso foi conduzido pela equipe do procurador Carlos Henrique Martins Lima, que analisou as provas reunidas contra Anderson e concluiu que não houve dolo na conduta do ex-ministro. Embora seja possível apontar alguma falha no serviço de inteligência dos órgãos de segurança pública, que não foram capazes de identificar previamente o intuito dos manifestantes ou apontar algum erro no fluxo de informações, não se verifica em relação a Anderson Torres uma conduta intencional de facilitar os atos criminosos, escreveu o procurador. Então, para o procurador aqui, que analisou e investigou o caso, não houve em nenhum momento intenção de Anderson Torres, não se vislumbra essa ideia de Anderson Torres facilitar os avanços dos vândalos. Na decisão, Carlos Henrique ressalta que, nos dias anteriores à invasão, as informações que circularam dentro dos órgãos de segurança apontavam baixa adesão ao movimento. Além disso, ele entendeu que houve repentina mudança no perfil dos participantes na véspera do quebra-quebra. Diferente do caráter ordeiro dos acampados nos meses anteriores. O procurador, então, conclui. Percebe-se que o secretário de segurança pública não teve meio suficiente para impedir as graves consequências das invasões do dia 8 de janeiro de 2023. Quer dizer, o próprio procurador reconhece isso. No decorrer da apuração do MPF, foram realizadas diligências, ouvidas testemunhas, analisadas, gravações de câmeras de segurança e anexados documentos oficiais de órgãos de segurança. Também foram compartilhadas provas de investigações de tribunais superiores. O procurador juntou provas e relatórios da CPI, ou, no caso, a CPMI. E tem uma coisa que ele fala aqui, gente, que cai bem com aquilo que nós vínhamos dizendo o tempo inteiro. É da procedência, da credibilidade dos relatórios. O procurador também analisou o relatório da CPI do 8 de janeiro, mas não encontrou provas suficientes para incriminar o ex-ministro. Importante consignar que, embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Gustavo Torres, trata-se de documento que carrega em si ilegitimamente viés político, visto ser fruto de integrantes do poder legislativo, os quais visam, com sua atuação, atender expectativas do seu eleitorado, escreveu. Está vendo aí? O que ele está dizendo? O relatório da CPMI é descartável, porque está todo enviesado. Apesar de pedir o indiciamento, não dá para ser levado a sério. O procurador destacou que não há elementos para concluir que Anderson tinha o intuito de permitir que manifestantes depredassem os prédios públicos. De modo contrário, em diversos momentos da investigação, que se verifique a adoção de medidas para promover a segurança do DF e tentar impedir que os criminosos avançassem ainda mais em sua empreitada, diz o procurador. O MPF ressalta que Anderson não foi municiado com informações suficientes antes da viagem de férias para os Estados Unidos sobre o caráter vilicoso das manifestações. Mensagens encontradas no celular do ex-ministro também contribuíram para o arquivamento do inquérito. Em uma delas, enviada na hora em que os manifestantes estavam se deslocando na esplanada dos ministérios, Anderson, mesmo estando no exterior, determinou que a polícia militar não deixasse os manifestantes entrarem na sede do STF. Não deixe chegar no Supremo, escreveu. Conforme se depreende dos fatos apontados, Anderson Toys tentou mitigar os danos promovidos pelos criminosos, ou seja, tentou conter, minimizar, fazer o possível para dificultar o avanço dos vândalos. Dos vândalos do dia 08 de janeiro. Mesmo à distância, repassou orientações para impedir consequências mais graves dos atos, diz o procurador. Bom, vamos lá para o que diz agora a defesa sobre essa questão. O advogado Elmar Novak. A defesa de Anderson Toys, feita pelos advogados Elmar Novak, Rafael Menezes e Ricardo Pérez, considerou a decisão do MPF uma importante vitória na justiça. A independência funcional e alto nível técnico do Ministério Público Federal foram decisivos para demonstrar a inocência do ex-ministro Anderson Toys em relação aos lamentáveis do 8 de janeiro, disse Novak. O ex-ministro continua sendo investigado no âmbito criminal. A ação que tramita no Supremo Tribunal Federal é sobre a relatoria de Alexandre de Moraes. Em outras palavras, mesmo arquivamento do Ministério Público, Moraes continua na parada de sucesso. A gente sabe que nesse caso, nenhuma ação contra qualquer bolsonarista é arquivada. Revista Veja. Pegamos no Terra Brasil notícias da matéria. Bom, vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria agora. Fabrício Silva comentando aqui. Ele falou certo. A Polícia Federal recebe ordem de Alexandre de Moraes. Comentou no vídeo. Lula afirma que a PF não persegue ninguém. Marcado aí? Valeu, Fabrício. Um abraço, meu amigo. Márcia Bonita Linda Vasconcelo. Olha ela. Como é que você está, querida? Saudade. Quero ver você nas lives, hein? Mais um bandido no poder. Comentou ela no vídeo. Levandóvis, que assume o Ministério da Justiça. Marcado. Vamos lá, deixa eu ver. Carlos Magno comentou. Pacheco é uma piada pronta. Estão cagando na cabeça dele, mas ele quer saber de a BIM paralela. Pois é. O Senado paralelo. Comentou ele aqui no vídeo. Pacheco aciona Moraes sobre ação que investiga ação paralela. Ele quer mostrar serviço. Aonde não se precisa, né? A atitude que ele está tomando aqui era para tomar nas ações contra os parlamentares. Das invasões dos gabinetes, essas coisas aí. Deveria ser. Deveria ser. Vamos ver aqui. João Ferreira. Comentou aqui. Para mim toda notícia que dizem que foi a Globo Lixo que afirmou, por mais que seja verdade, eu afirmo que é mentira. Mesmo porque estou muito satisfeito, sem TV em casa. A revisão foi boa. A vergonhosa fake news de Daniela Lima na Globo News sobre computador da Abim com Carlos Bolsonaro. Daí, valeu, João. Não estava errado, não, viu, João? Não estava errado nessa, não. Foi fake mesmo. Bom, gente, fui! Tchau, 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 tchau.